olá pessoal tudo bem nesse vídeo vou explicar pra vocês como encurtar um link é bem fácil qual o site que eu uso para encurtar o link eu uso esse aqui adv7.in existe em outros sites né mas eu estou usando esse momento mas antes de começar o vídeo preciso que você clique no curtir e depois se inscreva no canal tá então vamos lá primeiro passo que você vai fazer você vai executar vou efetuar um pequeno cadastro clicando nesse link aqui vai abrir essa página você vai pôr teu e mail e teu nome né e aqui embaixo as palavrinhas do captcha cada vez que você entra as palavrinhas do captcha vai mudar tá depois que você fizer o cadastro você vai receber um e mail é importante que você clique nele no link que você vai receber no e mail para ativar o cadastro tá você volta para o site depois disso e faz o seu login assim que você fizer alguém vai aparecer esse campo aqui ó encurtar aqui sua rl você coloca o seu site no caso vou colocar aqui meu aqui depois que eu fizer isso eu vou clicar aqui em cortar pronto que tá o link aqui ó só copiar esse link não é o site que você quer tá você vai pegar o site não é o link que você quer tem que pegar exatamente o link que está lá no site tá colocar o www e tudo tá desse jeito que está aqui e aqui você pode também verificar as estatísticas aplicando nesse botão de quem clicou quantas vezes ficou tá bom pessoal então por hoje é só